E aí, galerinha, beleza? Rio de Janeiro, Campo Grande Olha como tá o tempo no Rio de Janeiro Aqui é a Estrada do Pré Hoje eu estou sentindo, indo a sentido da Bangu, da Aliança Teve um vídeo que eu fiz Indo A Estrada da Posse, né? Eu falei que eu trabalho com obras Drone é meu hobby E esse aqui, meu dronezinho Que eu chamava de doidinho, ele quebrou Eu vendi ele Estou pra comprar outro Então eu trabalho com obras E hoje Estou indo pra Bangu Fazer um orçamento E eu que estou querendo mostrar pra vocês como tá hoje o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro não é somente sol Também tem chuva Esse tempo agora é só chuva Vai ser um pouquinho só de sol E chuva direto Direto Eu estou na Estrada do Pré Eu cortei caminho Eu vim da Cesário de Melo Cortei caminho porque o centro de Campo Grande tá horrível Devido às obras As obras do mergulhão A obra do Viaduto Viaduto não A obra do Do túnel Da Estrada da Posse ali Que vai pegar Brasil Então tá horrível Olha essa ponta lá O morro Do lado direito As nuvens estão muito baixas Chuva Hoje é dia 28 de agosto 2023 Estão dizendo que vai ficar o tempo assim Até Quarta-feira Até quarta-feira Até quarta-feira Carioca está com O tempo nublado Carioca não gosta de chuva Eu principalmente não gosto de gelado No frio Não gosto Prefiro meu solzinho Então tô aqui Na Estrada do Pré Tô Nesse trânsitozinho aqui Pra pegar Avenida Santa Cruz Tá um trânsitozinho aqui Mas tá melhor do que Pegar a Estrada de Melo direto Tem muita Interdição Funilamento de pista Então Eu prefiro cortar caminho Por aqui Eu prefiro cortar caminho É isso aí Campo Grande Rio de Janeiro Rio de Janeiro todo, né Tá em chuva Rocinha Teve estado de alerta Desceu muita Mas muita Muita lama Tava vendo na televisão hoje Muita lama E como o Rio de Janeiro Eu tenho muita comunidade Em morro, né E Tem que tomar muito cuidado Muito cuidado Muito alerta Teresópolis Petrópolis Aqui Se a chuva É muito morro A chuva Ela para no morro todinho Opa Saiu meu dedinho aqui A chuva para no morro Agarra no morro Quando a chuva É uma renouveia muito baixa E aqui Tem muito morro Muita montanha Então as nuvens Agarra E não Não sai, né Não sai Só uma renouveia muito densa Aqui já é Avenida Santa Cruz Igual Essa aqui É a antiga Big Field Onde tinha A antiga Big Field A casa de show Big Field Vamos sentindo A Bangu Vila Aliança Fazer um orçamento Como falei Estou sem um drone Vou comprar outro Felizmente Ele quebrou E não tem Conserto mais Então Estou pegando Alguns videozinhos Antigos Que eu já tinha feito Estou postando Fazendo uma narração E postando eles E botando Um pouquinho De alguns shorts Né Shorts E O barulho Muito feio Foi de aço Amassou Bate na calçada Foi de aço Amassou Olha só Como está Tudo nublado Muito nublado Esse morro aí É muito alto É bem alto Você não consegue ver O topo do morro Já é Vasconcelos Muita chuva Muita chuva E essas obras De Campo Grande Vai ficar aí Até Uns dois anos Dois anos e pouco Vai ficar bom Vai ser ruim Mas vai ficar bom Está ruim Mas vai melhorar O trânsito E o parque Até agora Não saiu Já tem o que? Um mês e um pouquinho Quase dois meses Já que Foi inaugurado o parque Zona Oeste Que era o parque É Não me engano O parque Hinoaíba Parque Hinoaíba Depois Virou o parque Cidadão de Melo E agora O parque Oeste É hoje Não tem Movimentação de nada Mas Nada Nessa chuva Tem que ter o maior cuidado Para transitar Devagarzinho Senão A pista virou um asfalto 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 não Doideira Olha só A pista virou um sabão Estou aqui Prestando atenção no trânsito E fazendo vídeo E acabei falando Falando errado Mas é isso aí pessoal Aqui Aqui Estou chegando perto Do cavalo de aço Na comunidade Cavalo de aço Vou parar aqui no sinal Vocês repararam aqui Que tem duas faixas Está vendo a ponta do carro ali Ali tem uma faixa branca Deixa eu dar uma rézinha Olha lá Tem uma faixa branca E outra branca Na frente Essa faixa Esse meio Dessas duas faixas É onde param As motos As motos Vem Para na frente Elas saem primeiro Primeiro Então Alivia o trânsito Elas seguem mais rápido Aqui é A Eterge A direita Colégio Eterge Colégio Técnico Eterge Ali também tinha duas faixas Também A prefeitura colocou As duas faixas Para O carro tem que parar Na primeira A moto Para na segunda faixa Entre uma faixa e outra E assim Ele sair mais rápido Aqui já é cavalo de aço E tem que ter muito cuidado Porque aqui tem Muito radar Nessa estrada A gente está Na Avenida Santa Cruz Tem muito radar De 50 Então tem que tomar Muito cuidado Vamos levar uma multa Na época Esse radar aqui Foi tudo Removido Com o outro prefeito O Marcelo Crivella Ele arrancou Todos os radares Aí entrou Eduardo Paes E colocou Novamente Os radares Novamente os radares É uma forma Da prefeitura Da prefeitura Ganhar um dinheirinho Desde ganhar um dinheirinho É essa aí Radar Aqui no Rio de Janeiro A flor Mas pro prefeito Ganhar um dinheirinho É radar Bota um radarzinho Os carioca Não tem disciplina Então uma muda direto É isso aí Olha só como está o tempo Fechado mesmo Tempo fechado Frio Muito frio Muito frio Vocês veem O morro ali Tomado Pelas nuvens Tomado Outro radazinho De 50 É uma tarde do outro Tomado Pelas nuvens Morro É muita Chuva E muito frio Está assim Desde domingo Desde domingo Está assim Desde domingo Está assim O cliente Quer fazer lá Um serviço De gesso Um teto De gesso Num banheiro Vou lá ver O que é Quem quiser Entrar No No Instagram É Arroba Dronizada E quem quiser Ver meus serviços É Arroba Gessomania Refrigeração Trabalho com Todo tipo de obra Elétrica Aqui em Campo Grande Rio de Janeiro Elétrica Gesso Drywall Pintura Reformas Em gerais Vocês vão lá E Seguem lá As duas páginas Do Instagram Também Seguem aqui Esse vídeo Aqui No No Youtube Se inscreva Aí no vídeo No canal Deixe seu like Comentem É muito importante Esse vídeo Aqui Estou mostrando Só Como está O tempo De hoje Hoje É 28 Rio de Janeiro Muita Muita chuva Muito frio Essa madrugada Choveu muito Foi muita coisa Chuva E os teus sinais Aqui também Tem radar Alguns tem radar De velocidade E outros Tem Só de avanço de sinal E tem um outro Que é avanço de sinal E velocidade Tem que ter muito cuidado Muito cuidado Aqui Aqui já é A comunidade do sapo O pessoal fala que é É o sapo É Camará Camará É isso aí É isso aí pessoal Ficando por aqui Com o vídeo Eu queria mostrar Para vocês mesmo Como está o tempo Hoje Dia 28 De agosto De 2023 Rio de Janeiro Com muita chuva Olha só ali A esquerda Do poste Como está Bateram no poste Ali Derrubaram o poste Botaram até uma draga Ali para segurar o poste Mole Por isso Que tem muito radar Aqui também Ajuda Ajuda muito Mas é um ganho De dinheiro Muito E esse dinheiro Não vem De não ver O Detran É Investindo Né No No trânsito De não ver Só querem levar Nosso dinheiro Mas é isso aí Chegando aqui Já em Bangu Aqui é a Rua da Feira Agora acaba A Avenida Santa Cruz Entra a Avenida Santa Cruz Rua da Feira Se eu não me engano Aqui é a Rua da Feira Mas continua A Avenida Santa Cruz Até embaixo Até ali embaixo Tem que ver no mapa Direito Mas até aqui Já é Bangu Então vou ficar por aqui Tá É Que Deus abençoe a todos Espero que vocês gostaram É Gostem desse vídeo Gostaram desse vídeo E deixem seu comentário Seu like Se inscrevam no canal Até a próxima Fique com Deus E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL